Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Academia das Apostas. Estamos em momento de Mundial, Qatar 2022. Hoje vamos falar sobre o Grupo C. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante. Ativarem o sininho para receberem as notificações sempre que nós lançarmos um novo vídeo. Não se esqueçam, likezinho no vídeo, comentem sobre as vossas perspetivas para este Grupo C do Mundial do Qatar. Grupo C, que é constituído por 4 equipas e que na minha ótica há um ligeiro equilíbrio entre estas seleções tão diferentes. Estamos a falar de 4 seleções espalhadas por este continente em que falamos da América do Sul, América Central e Europa e uma seleção que acaba por fazer uma excelente qualificação que é a Arábia Saudita. E passando aqui para o site da Academia das Apostas podem já ver que este grupo, constituído por Argentina, México, Polónia e Arábia Saudita, eu acho que é um grupo que vai dar que falar. A primeira jornada temos a Argentina que vai defrontar a Arábia Saudita e o México que defronta a equipa da Polónia. Em relação às equipas e aquilo que fizeram para estarem presentes neste Campeonato do Mundo, vamos começar então com a Argentina. A Argentina que faz a qualificação e já tínhamos visto em vídeos anteriores porque falamos também do Equador. A Argentina que faz um segundo lugar atrás da equipa do Brasil em que Uruguai e Equador, terceiro e quarto lugar, também têm o passaporte para o Qatar 2022. E a Argentina aqui fica no segundo lugar, o que para mim não vejo como um indicador secundário para as aspirações da seleção argentina para este Mundial porque acredito que a seleção argentina é uma seleção muito forte, capaz de chegar muito longe nesta competição ou mesmo ser campeã do mundo. A Argentina que conta com os jogadores que nós estamos habituados, até porque são os jogadores que pisam terrenos na Europa e os jogadores que dispensam apresentações, até os jogadores que jogam em Portugal, que é o caso do Altamédi no Benfica, e o Enzo, Enzo Fernandes, que também está a fazer um campeonato excelente por parte do Benfica, mas jogadores como Pezella do Betis, o Guido do Meicampo também no Betis, o Acunha que foi ex-jogador do Sporting que está no Sevilha, o Lisandro Martínez, o central do Manchester United, Romero do Tottenham, ou seja, está recheado de grandes jogadores, Palácios do Leverkusen, Paredes da Juventus, Papo Gomes do Sevilha, Dybala da Roma e claro, Lionel Messi, que é o astro da seleção argentina a jogar no Paris Saint-Germain, mas reparem no ataque, Lautaro Martínez do Inter, Julian Alvarez, que é o ponta-lança do City, que está em ascensão e Di Maria também vai fazer uma perninha neste Mundial acreditando que esteja numa boa forma, ou seja, esta Argentina é uma seleção recheada de talentos, a ver vamos se coletivamente a Argentina consegue fazer então esse excelente campeonato do Qatar 2022. Passando para a próxima equipa, temos aqui a equipa do México, México que na CONCACAF faz uma qualificação curiosamente no segundo lugar, mas com os mesmos pontos da equipa do Canadá. O Canadá, surpreendentemente, está neste Mundial e com uma qualificação em primeiro lugar, com os mesmos pontos, mas ficou em primeiro lugar. O México, para mim o México, e eu conheço a equipa, conheço alguns jogadores do México, mas ainda não tenho um conhecimento aprofundado sobre a seleção em termos coletivos. O México conta com jogadores que também vamos conhecendo aqui e ali, o plantel do México ainda não está atualizado neste site onde eu vou buscar alguma informação. Temos aqui já a convocatória do México que já está aqui atualizado. México que conta com Raul Jiménez, um velho conhecido também dos benfiquistas, atualmente a atuar na Premier League. Tenho o Jiménez, Funes Mori também com uma breve passagem, se não estou errando em Portugal, tenho Lozano, tenho Hector Herrera no meio-campo do México, guardado, tenho na baliza Ochoa, ou seja, este México tem bons jogadores. A única coisa que me falta perceber é se coletivamente a equipa está ligada, está coesa para defrontar este Qatar 2022, fazendo depois uma análise no final do primeiro jogo do México. O México que joga então com a Polónia, vai ser um desafio muito difícil para o México e creio que nesse jogo poderemos ver como é que esta equipa mexicana está. Depois, o que é que nos resta aqui? Resta-nos a Polónia, a Polónia que enquanto equipa europeia ficou em segundo lugar no grupo da Inglaterra. A Inglaterra fez uma qualificação muito boa. com 20 pontos fica à frente então de Albânia, Hungria, Andorra e São Marino, o que leva a Polónia a um play-off. Nesse play-off iria defrontar a Rússia e por causa da guerra o jogo foi anulado, a guerra entre Rússia e Ucrânia, o jogo foi anulado e a Polónia depois avança para o play-off final, onde vence a Suécia por 2-0 e carimba o tal passaporte para o Catar. A Polónia, também jogadores que nós conhecemos muito bem a atuar em campeonatos europeus. Logo à cabeça existe o Césni, que é o guarda-redes da Juventus, contando aqui com um plantel em que Lewandowski será também a figura máxima desta equipa polaca. Milik, o ponta-de-lança da Juventus, que defrontou o Benfica para a Liga dos Campeões ainda esta temporada. Zielinski do Naples, Zurkowski da Fiorentina, Zalewski da Roma, ou seja, recheado aqui de jogadores que possam dar essa entrada ou esse caminho para a próxima fase, em que eu creio que se esta equipa tiver ligada como no último europeu, aliás a Polónia acaba por cair no último europeu, mas cai de pé, eu acho que a Polónia se consertar alguns erros que foi cometendo no último europeu, baseado na fase da qualificação a ficar em segundo lugar, e aí a dúvida pode ser maior, mas creio que a Polónia pode fazer um bom Mundial. E depois chegamos aqui à Arábia Saudita, Arábia Saudita desconhecida para muita gente, até para mim, mas na qualificação a Arábia Saudita fica em primeiro lugar, fica à frente do Japão, com 23 pontos, num grupo que conta com Japão, Austrália, OMA, China e Vietnam, mas atenção que este grupo pareceu mais forte do que o grupo A, porquê? Porque para além do Japão também se qualificar, o play-off entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália, venceu a Austrália, a Austrália que fica em terceiro lugar no grupo B, portanto a Arábia Saudita faz 23 pontos, e em 10 jogos sofre 6 golos, marca 12, e nos possíveis 30 pontos faz 23, algo muito positivo para a equipa da Arábia Saudita. Em relação ao plantel, muito desconhecimento, porque são jogadores que jogam no Al-Hilal, Al-Nassar, Al-Fateh, Al-Shabaab, alguma dificuldade, mas trago-vos aqui então 5 jogadores que vocês podem estar atentos nesta equipa da Arábia Saudita, e posso-vos dizer que existe o Al-Amri, portanto é um bocado complicado, Al-Amri, que é um defesa central de 25 anos, existe também o Al-Sharani, Sarani que é o lateral esquerdo de 30 anos, tecnicamente parece-me um jogador interessante, tem também o Salman Al-Faraj, de 33 anos, médio centro, da equipa da Arábia Saudita, tem também o Al-Daw-Sari, que é o ponta de lança também com 30 anos, reparem que são jogadores já maturados, preparados para este Mundial, e tem também o Buray Khan, Al-Buray Khan, que é também um avançado de 22 anos. Portanto, está aqui apresentado o Grupo C, numa perspectiva que me parece que a Argentina passa para a próxima fase, a equipa mais forte deste Grupo C, e depois muita dúvida entre estas três equipas, México, Polónia e Arábia Saudita, e creio que a Polónia irá conseguir corrigir alguns erros do passado, tenho muita desconfiança sobre a equipa do México, que poderá também estar muito forte, mas se eu tivesse que arriscar na passagem à próxima fase, arrisco na Argentina e na Polónia. Espero que tenham gostado de mais um vídeo dedicado ao Grupo C, não se esqueçam de ver os últimos vídeos dedicados ao Grupo A e Grupo B, e o próximo vídeo será, então, o Grupo D, desta maior competição de seleções do mundo, o Qatar 2022.